Olá, você que está assistindo, eu sei que gosta de numismática, sim, colecionar moedas, cédulas, medalhas, e você deve saber, se não sabe, anota aí, Sociedade Numismática Brasileira. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de facilitar, mobilizar o colecionismo de numismática no Brasil. Nós temos um canal no YouTube, ali você encontrará dezenas de entrevistas com numismatas importantes, famosos, antigos, e você, hoje, vai ter um encontro conosco. Segunda-feira, 4 de março, às 15 horas, entrevistaremos um colecionador, mas que tem uma outra importância, ele preside um clube filatélico numismático de Bauru. Sim, Fabrício Nefersam. O Fabrício vai nos contar, claro, vai nos contar um pouquinho da história do colecionismo dele, mas nós queremos saber sobre esse clube. É mais uma entidade numismática que tem importância para você, você que gosta de numismática. Eu sou Oswaldo Rodrigues, diretor de comunicação da SNB, Sociedade Numismática Brasileira. Esteja conosco. Esse é um ano especial e que estamos comemorando 100 anos. Já começamos desde o início do ano com uma grande festa, dia 19 de janeiro. Agora nós passaremos o ano com várias comemorações, vários eventos. Sim, participe. Você vai saber que tem coisas interessantes acontecendo na numismática brasileira esse ano todo. Pode ser? Venha conosco. Até mais.